Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM, hoje eu quero lhe dizer não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, não deixe de buscar a realização dos seus sonhos, não deixe de querer ser feliz, às vezes a gente se confunde o que é felicidade, mas mesmo assim não podemos deixar de buscar essa felicidade, eu quero compartilhar com você e também refletir, meditar com um poema de autoria desconhecida que muitos sites atribuem a Clarice Linspector, mas não é de Clarice Linspector, que diz assim, sonhe com aquilo que você quiser, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer, tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas, de autoria desconhecida. O que que este poema nos diz? Que ser feliz não é você ter uma vida sem problemas, sem dor, sem dificuldades. Ser feliz não é ter tudo o que quer. Você pode ser feliz mesmo com dores, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. Como diz o poema, felicidade é você buscar fazer o melhor, buscar fazer aquilo que acredita, é você fazer o que quer, mas sem ser inconsequente. Felicidade é você ter doçura e aprender com as dificuldades, se fortalecendo cada vez mais a cada problema que você tem. Dificuldade é você aproveitar as tristezas para se fazer cada vez mais humano. É você não perder a esperança e com esperança ter momentos alegres na sua vida. Felicidade não está atrelada ao que se tem ou ao que não se tem, mas a felicidade é você aproveitar as oportunidades, fazer o melhor que você pode. Felicidade não significa estar sorrindo o tempo todo, cantando, se alegrando o tempo todo, mas é você sim se machucar porque feliz é aquele que vai à luta e aquele que vive também corre o risco de sofrer. Felicidade é você tentar, é você buscar, é você não desistir e você também ter respeito e atenção e carinho pelas pessoas que estão com você nesta vida. Que Deus te abençoe para que você seja feliz a cada dia, a cada momento. E repito, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, não deixe de buscar e fazer acontecer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta água fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela, sejam hoje lavados, curados, restaurados. Te pedimos, Senhor, pelo teu poder, pelo teu amor, abençoe os teus filhos que clamam pelo teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé! Bom Dia com Fé! Padre Abério Cristi Padre Abério Cristi